O dia 8º ano, então hoje dia 20 do 5, nós estamos na nossa segunda aula, ok? Então na aula de hoje nós vamos fazer a correção das páginas 3, 4 e 5 e na sequência atividades da páginas 6, 7, 8 e 9. Isso tudo falando de média aritmética e média aritmética ponderada. Qualquer dúvida volta na aula de ontem e assiste os videozinhos, tá? Ou pergunta lá no fórum que eu vou estar à disposição de vocês, beleza? Então vamos lá!